Depois de terem participado do show de Wesley Safadão em Cancun, Solange Bezerra, mãe das doutoras, ainda estava na vibe e queria continuar a festa. Fique agora com os momentos mais engraçados. Clica no like e vem! Tu tá com sono também, Fili? Que posto cansado que é isso? Não gosto de Cancun. É muito bom. Desconfinir isso aqui tem tudo. Agora, eu não tô com sono. Aí, agora, pra isso, Fili? Para, Satanás, não faz isso aqui, não. Para, Fili? Para, sabe tudo. Mãe, a senhora cai pra onde? Pra onde? Você fica rindo com o posto. Que posto? Lá em São Paulo, quando acaba tudo, a gente vai pro posto. Quer dizer, eu não, nunca fui. Minha amiga vai, Matinha. Outras amigas que eu tenho. Aí, a senhora quer ir pro posto. É. E tem o que no posto? Cachaça. Cachaça, não fica lá. Você não tem limite, hein? Ah, eu gostei, viu? Vamos pro Aften. Safadão acabou comigo. Covarde. Bora pro Aften. Ela ia deixar a mulher. Não importa, nem sei o que é isso. Eu tenho medo. Vamos pro Aften. Não. Negócio de Aften, eu tenho medo. A senhora tem medo de Aften? Mas o posto é tudo livre, tudo aberto. Esse negócio de Aften, eu nem sei o que é. Eu tô muito foda. Bora. A senhora não vem mais, cara. Diz que ela tá atravessando a rua do hotel, o posto e tem a fa... Aqui? Esse satanai quer tudo dormir. Ela que tem 18 horas que tem por... Pra onde você quer ir, Sol? Pro posto, bora. Não deixaram sair da piscina? Não, não deixaram. Nem querem ir pro posto, nem merda nenhuma. Quer dormir. Bora, tô com... Calma, hein? Posto, esse negócio de aço daqui não dá, não. De aço de morgado, deitada. Ah, não. Bora pro posto. Bora, bora. Aí, todo mundo diz, vem, vem, a senhora é devagar, derrubada. No dia que eu tô pra cima, eu tô derrubada. Não é botada. Obrigado a vocês, viu? Quem quer nada? Muito obrigado. Eu tô honra, roteando. Esquece. Eu sou royal, filha. Não quero nada de green, nem de grau. Não se não filma, não, né? Eita, lá de pé. Você criou um monstro. Não me aguento, agora eu só pego royal. E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou passado. Pra você. Vai, vai, vai. Estou em Cancun, meu bem. Gente, ó, a Avon veio pegar o povo. O sol tá maravilhoso, olha o sol. Maravilhoso, gente. Eu tô radiante. Você tá ótima. Gente, eu tô maravilhosa. Ela chegou de manhã do posto de gasolina, minha gente. Quem bebeu foi ela, viu? Meu Deus do céu, o que que a minha mãe tava fazendo no posto, né? Me levaram. Me levaram? Nada. Eu nem queria. Ah, nem queria. Vai ter tantos vídeos. E agora eu gostaria de saber, você já participou de festa assim com os seus pais? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir, curtir e comentar. Pra você que está se inscrevendo agora, seja muito bem-vindo ao canal W Notícias. E para ser o primeiro a assistir os vídeos, ative as notificações. Vou deixando um carinhoso abraço e até o próximo vídeo.